Olá meus amores, aqui é a Valéria Paiva da banda Fruto Sensual e eu quero convidar todos vocês, internautas do portal ORM, pra nesse domingo o Arraiá do Puxico no Insano Marina Club na Cidade Velha. Fruto Sensual tocando seus novos e antigos sucessos, fazendo a galera dançar e várias atrações. Então você já sabe, coloca sua roupa de quadra junina e venha dançar com a gente no Arraiá do Puxico nesse domingo. Aceita meu amor, tá meu bem?